Só dança o samba Só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba Só dança o samba Vai Já dancei o twist Tá demais Mas não sei Me cansei do calypso Tchá, tchá, tchá Só dança o samba Só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba Só dança o samba Vai Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá tchá Obrigado.